O Conselho de Castelo Branco tem um novo percurso pedestre e desta vez com um xisto em pano de fundo. A freguesia de Sarzedas oferece aos visitantes quase 15 quilómetros de trilhos, com partida junto à Capela de Santo António e passagem por alguns pontos de interesse, como o Val de Santa Maria Madalena. O percurso foi inaugurado na passada semana com uma caminhada em que participaram 142 pessoas, algumas das quais provenientes de várias zonas do país. Depois das obras para a aldeia de xisto, a hora agora é de dinamizar a freguesia. Isto se faz de várias formas. Nós aqui neste momento aproveitámos o programa dos caminhos de xisto e com a ADEX-TUR, que é a agência dos caminhos de xisto, juntamente com a Magarefa, que é a da Associação dos Florestais de Sarzedas de Santo António, resolvemos criar este percurso que estamos a inaugurar e que, pelas pessoas que aqui estão, nós tivemos 142 inscrições, o que foi bastante bom, com pessoas de Lisboa, de vários quadrantes, de várias zonas do país, que também identificamos que há aqui gente mais nova, gente mais velha. E isso é bom porque dinamiza a nossa zona e vem trazer pessoas de outros itens, das nossas terras, dá-nos a conhecer. Pessoas como Francisco Afonso de Frechel do Campo, uma aldeia vizinha do Conselho de Cachal Branco. É bom, embora seja um bocadinho desgastante, derivado às subidas e crescidas frequentes. E eu já falei que não é um método da organização, só que a parte final tinha um bocadinho de pedras. E para uma parte final devia ser um bocadinho mais... portanto mais liso, sem ter tanta pedra. Do resto está ótimo, inclusivamente a esta parte aqui, à sombra, também está muito boa. O que é que estes passeios têm de especial? A Covid com as pessoas e o contacto com a natureza. E os dias que correm, a gente tem uma vida muito sedentária. E aqui é uma forma de nos evaporar. O recurso dá perfeitamente para visitar coisas interessantes, para ver se o físico ainda está em ordem. E num dia como hoje, penso que não foi assim muito difícil, pelo menos para mim, que toda a parte me diga a hora. Mas as pessoas verificam quando elas seriam um pouco cansadas, mas vêm satisfeitas, porque certamente gostaram de estar aqui, e não digo repetir a tal pressa, mas certamente não repetiu pelo menos outros parecidos. E verificamos que hoje há muita gente interessada neste ano de eventos, que é muito importante, porque é uma forma de se esquecer um pouco do trabalho do dia-a-dia, a cidade, e vir para o campo, ver o campo, aquilo que há de bonito no campo, e penso que agora é uma altura até o campo estar bastante perigo. O percurso está assinalizado e o filhete com a informação pode ser encontrado na junta de freguesia, na Magarefa ou no posto de turismo de Castelo Branco. Este é o terceiro percurso a abrir no Conselho de Castelo Branco, que cumpre as normas internacionais, depois de Loura e Saldo Campo e Martim Branco, e não deverá ser o último. É pelo menos a garantia deixada por Adnaldo Brás, vereador da Câmara Municipal de Castelo Branco. Para o altar, o percurso agora inaugurado permite dar a conhecer outros aspectos de Sarzedas e tem como atrativo o património religioso e a passagem pelas antigas minas de Volframio.